Pessoal, como vocês estão, tudo bem? Eu tô passando pra deixar aqui uma dica quando vocês quiserem fazer um arroz bem simples e delicioso. Eu refoguei aqui o meu arroz com alho e azeite. Na verdade, tô refogando ainda, né? Que eu tô mostrando aqui pra vocês. E aí eu quis ensinar pra vocês de uma forma bem simples e que seu arroz vai ficar muito delicioso. Vocês vão acrescentar aqui uma erva muito conhecida e que traz bastante benefício pra o nosso organismo. Qual será, gente? Sim, é a folha de louro. Você vai colocar uma folhinha de louro ou duas, dependendo da quantidade que você for fazer do seu arroz. E você vai saber, você vai ver que vai modificar todo o sabor e vai trazer benefícios também pra você, tá bom? Eu vou fazer aqui o arroz, vai folgar direitinho e no final eu mostro o resultado, como ficou, gente. Só que pena que vocês vão ter que fazer pra saber o sabor, porque fica muito gostoso. Façam essa receitinha que vocês vão gostar bastante. Até já, daqui a pouco eu mostro pra vocês. Aqui, eu tô refogando e agora eu vou colocar água. Gente, eu tô fazendo com arroz parbolizado, tá? Porque eu não gosto de usar o arroz branco. Eu coloquei a medida de duas xícaras de arroz, um dente de alho, uma colher de azeite e agora eu tô colocando quatro xícaras de água na mesma medida do arroz. O sal, você coloca a gosto, tá? Você pode colocar na gosto. E é só mexer mais um pouquinho aqui pra não ficar pregada na panela. E eu vou acrescentar a folha de louro. Pessoal, você dá uma passadinha da folha de louro na água. Eu gosto de tá colocando duas folhas. Mas como o meu filho, ele percebe bem a diferença do sabor do arroz e fica um sabor um pouquinho marcante, mas eu gosto desse sabor. Fica uma delícia, gente. Uma delícia. Façam que vocês vão gostar. Eu coloco só uma folhinha. Mas quando eu quero deixar com o valor bem mais... com o aroma bem mais forte pra o paladar, eu coloco duas folhinhas. Mas hoje eu vou só colocar uma folha. E aí você deixa cozinhando normalmente. Se você quiser colocar algum outro temperinho aqui pra dar uma cozinha no arroz, mas eu vou fazer ele branco mesmo. E vou deixar cozinhando aqui por cerca de 10 minutos. Se precisar colocar água, você acrescenta mais um pouquinho pra não pegar no fundo. e aí deixa secar até o final. Quando tiver quase sem água, você tampa a panela. E aí pode ligar o fogo e deixar um tempinho que aí ele vai ficar bem cozinhado e o sabor é resistível, gente. Uma delícia. Se você gosta como eu de colocar uma manteiguinha no arroz, assim que ele é feito, você vai se deliciar. Não vai querer nem comer nada. O arroz puro com a manteiguinha em cima você já vai comer e vai saborear. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Assim que o arroz ficar pronto eu mostro pra vocês, tá bom? Só pra vocês verem como é que fica no final. Façam pra vocês saberem o sabor que vai ficar. O aroma da folha de louro já tá subindo aqui, gente. Então fica super perfumado. Eu volto já pra mostrar pra vocês. Até já. Pronto, pessoal. A cama nem embaçou. Mas peraí, porque eu vou mostrar aqui pra vocês como que ficou o arroz. Olha só. Bem soltinho. E ó, hum, um sabor daqueles. Só com essa folhinha do louro e refogadinho com o alho e o azeite. Façam, vocês vão gostar. É rapidinho e uma delícia ainda mais saudável. O mal touro não vai ficar. E aí o que éethет e não vai ficar. o